Bem-vindos a mais um vídeo de Eye of the Beholder aqui para o canal da Elite Clássicos, eu sou o Edric E vamos prosseguir pra cá Lembrando que tem um mapa na tela pra vocês poderem acompanhar, quem estiver jogando também Já pode, depois que tiver o mapa completo, tirar um print, mas eu recomendo Se sente atordoado Mas eu recomendo tirar um, nem tirar um print, mas você ir jogando, caso você queira a experiência completa de Eye of the Beholder Eu recomendo você fazer dessa forma Você sempre joga com o caderninho do lado e aí você vai desenhando o mapa Essa é a experiência original, eu recomendo, é muito bom jogar assim É difícil, bem difícil, mas é uma forma bem mais divertida de se jogar Tá, você vai ficar um pouco com essas comidas e também Entrega aqui pra ele, porque eu vou precisar de espaço daqui a pouco Isso aqui eu já vou deixar aqui, que provavelmente causa mais dano pelo que eu percebi E tá bom Vamos só avançar aqui Eu já sei mais ou menos, deixa eu só completar o mapa porque me incomoda Eu já entendo um pouquinho do jogo Do que que eu tenho que encontrar aqui Sai Para de acertar o Thiago Vai lá Ignis Boa Ignis Ah, falando nisso Já vou ativar aqui Que aí eu tenho uma noção de quanto de vida exato eles estão Que aí eu sei se eu tenho que me curar ou então não Tá, já tem duas chaves aqui A barra de vida ela é boa pra caramba Mas ao invés da barra gráfica eu prefiro utilizar dessa forma Até porque eu jogo Opa Bom Até porque eu jogo D&D então Já tô acostumado com esse sistema de números Aí fica mais prático pra mim também Que aí eu consigo ter um controle maior A barra de vida ainda vai aparecer Mas só vai aparecer quando eu abrir aqui Que aí, não, na verdade nem aqui Aqui é a barra de fome E também podia voltar pra número Quando fosse a barra gráfica Quando eu desativasse a barra gráfica Tá aqui, não tem nada Tá, vamos ver o que que tem aqui em cima Desse lado não tem nada Desse outro lado também não tem nada Tá, vamos ver O que que vai ter aqui Aqui só tem esse item É, já peguei tudo que tinha pra pegar aqui Excelente Vamos voltar pra cá Isso E Agora Eu vou ter que vir pra esse canto daqui Esse canto daqui é o mais chato que tem Desse lado aqui Tem o RATS Que é a cidade de Waterdeep Sistema de transporte rápido RATS é Rapid Access Transportation System Se eu não me engano Ele leva até esse canto aqui Mas Sei lá Aqui eu vou passar depois Então É mais fácil fazer isso aqui Que aí eu já vou mais rápido Tá aqui Fazer isso Que ele sempre vai me teleportar Pra voltar ali pra trás mais rápido Aqui eu vou pegar isso aqui pra ele É um pergaminho de causar ferimento Pra clérigo Aqui Ela pode carregar isso Eu não vou precisar dessas coisas aqui agora Depois eu esvaziei meu inventário também Tá aqui Tem essa porta Pra cá Tá Primeiro eu já vou resolver aqui o problema da porta Que aí já facilita pra mim Pega essa flecha Tá Chave encaixa Chave encaixa Tá Não apareceu ninguém Mas aqui agora vai Opa Apareceu você Perfeito Uma chave Opa Bom Derrotem ele logo Isso Essa flecha aqui Perfeito Ignis Segura a chave E Se alimenta vai Tá Agora Vou pegar esse daqui Perfeito Abriu um caminho aqui pra mim Tem nada aqui Mas desse lado aqui Tem Pegaminho de mago Detect Detect magic Uma boa Não Deixem Tem que ter cuidado com esses buracos aí Que esses daí Causam um problema Um backstabber Hum Tá Já tá cheio Tem inventário Alimentem-se O máximo que puderem Pronto Assim fica melhor Só vou com cuidado aqui Que vai que Sem querer Eu caio ali Não vai ser bom Cair ali Vai por mim Vai pro nível Que você não quer Se eu não me engano Não dá nem pra Deixa eu voltar lá Acho que não dá nem pra fazer Não Já foi Tá Queria falar Isso aqui é praticamente Um farming de chave Como assim Mas não Felizmente não é Opa Bom Ah Eu não consegui Eu só viri pro lado Derrota ele Vai Tá Isso aqui já foi Pega as flechas Opa Bom Isso Errem ele Se quiser acertar Flecha Flecha Backstabber Comida Aproveitar aqui Comida de graça E Pra cá eu já vejo Deixa eu primeiro pegar as pedras do Ignis De volta Que o Ignis tá sem munição nenhuma Devolve Devolve todas as pedras do Ignis Isso E agora a adaga dele aqui Bem que ele poderia equipar essas adagas sozinha Essas que tem aqui no inventário dele Mas não Faz sentido até não fazer isso Mas eu queria essa mordomia Tá Aqui não vai ter nada Vamos só Seguir pra cá Esse cantinho daqui O que que vai ter Sempre tem alguma coisa aqui Tá Aqui é só pra voltar Aqui vai precisar de uma chave Eu não vou fazer isso Por enquanto Deixa eu ver aqui Tem que ter cuidado Onde eu ando Que as vezes pode parecer um buraco Aqui Tá Eu vou fazer primeiro Essa parte aqui Deixa eu ver Se eu fizer desse lado aqui Tá Tá falhando muito Não entra Tá Aqui eu vou realmente precisar de uma chave Deixa eu tentar de novo Tá A fechadura foi forçada Ah Já derrotei ele Alguém com fome Ninguém com fome Segure pra mim Tá Tem poção aqui Poção de sanar Poção de Gran curación Eu tenho que Depois traduzir isso dele Gran curación Encontrar onde é que ele fica Tá E o que que seria isso daqui Eu vou usar vai Essa fechadura foi quebrada Por isso que Fala que aqui não entra Que essa daqui Já foi Utilizada Tá Agora Eu vou voltar pra lá Bicho tá ali Onde tá o buraco Ah O que que veio pra cá Nada Hum Tem um caminho pra cá Tem aqui que eu posso Te atacar Sério que cê errou Tiago Cê errou bicho Na tua frente Tiago não Ignis Tô tá confundindo Foi o Ignis Que deu uma de vez Não o Tiago Tá O que que temos aqui Temos você Ih Já foi derrotado Tá Deixa eu só voltar aqui Pra completar isso Opa Bom Peguei até ele Desprevenido Hum Aqui é só pra dar A volta mesmo Deixa eu voltar lá Só pra completar aqui Tensa mania Ah Imaginei que teria isso aqui Nesse buraco Parece haver uma caixa De joias Hum Aqui também Tá Vamos ver Eu tenho dois caminhos Que eu posso seguir Esse daqui Que vai pra essa Porta E tem muitos inimigos Não sei se eu quero isso Agora E tem isso aqui Tá Aqui vai abrir essa porta O que que Deixa eu ver se é daqui É daqui mesmo Essa cavidade está Fortemente fechada Oh Sai Ah Hum Não tô muito afim De passar por isso aqui Agora Segura aí Ignis Vai dar coisas Interessantes aqui O problema é que Eu tô com receio De apertar um botão Errado sem querer É muita minha cara É isso Tá Vem aqui Tem uma pedra aqui Perfeito Tá Vem pra cá Agora Se eu vier pra este Canto Aqui fica aberto Pra cá eu não posso Pra aquele canto Pra aquele canto ali O que que eu vou querer Nesse canto Além de completar o mapa Ah Nada Tá aqui pra frente O que que eu vou conseguir Desse lado Olha só O que que eu consegui Flechas E o inimigo Passa de boa ali Não O inimigo Ele tá preso Tá Eu vou ter que começar A me livrar De essas coisas Pelo menos Eu tô com muita flecha Tá Eu tô com poção De velocidade Pode comer Isso vai Hum Tá bom Ele não vai me alcançar Se pubiar Ele até desistiu Só pra completar Aqui o mapa Isso Tá Se eu for reto Ele vai deixar eu passar Perfeito Aparece Isso Toma Errou Perfeito Boa Ignis Tá Já passei Pra aquela parte Que é difícil Agora dá pra Colocar aqui A gema Isso Taca a gema Deixa aqui Não Vou colocar aqui Já vou deixar Aberto aqui Que legal Opa Bom Só se ativa Quando preciso Que Não me pergunte O que que é Eu não faço A mínima ideia Foi backstabber Não Não faço A mínima ideia Eu cliquei Em alguma coisa Ou não Deixa aberto Opa Sai Tá perfeito Vocês estão precisando De cura Urgente Três Que azar Eu tive Sete Tu não gosta De segurar Mesmo É Tu não gosta De segurar Eu vou usar O SOS Dei sorte Pelo menos Ele ativou o escudo E nela Também Curou um pouquinho O que que tem aqui Pegaminho De bola De fogo Boa Ignis Vai tacar Bola de fogo Agora Tá Tem uma massa Aqui Hum Vamos fazer o seguinte Opa Esse daqui Me leva Para o outro Canto Da sala Olha Só Que interessante Tá Mas dá para descansar O grupo aqui Tá Como fechei a porta Não vai vir Nenhum inimigo ali O que é perfeito Para mim O grupo está Totalmente curado Aqui Vamos ver O que que eu vou Conseguir Para cá Opa Tem inimigos ali Não estou a fim De enfrentar eles não Tá Aqui Também vai ter Opa Bom Tá Chega Consegui um nível De experiência Excelente Tá Para cá É um labirinto Opa Aqui tem dois Ataca Todo mundo Todo mundo Vai atacar Ataca Cura Ela E ataca Que batalha interessante Todo mundo errando Tá Tá Um já era Pelo menos Ótimo Dois se foram Joga-se para longe Isso aqui Vem para cá Isso aqui Para cá Isso aqui Para cá Tá faltando Uma flecha Não gostei Não gostei Não gostei Dessa brincadeira Ah Tá aqui Deixa aqui Do lado Tá Primeiro Pega a pedra Do Ignis Agora Devolve Tudo isso aqui Ô tio Deixa eu Deixa eu Terminar Minhas coisas Aqui Pô Aí Tu me atrapalha Tá Esse aqui Não Esse aqui Deixa eu Backstabber Ali Deixa eu Terminar De pegar Minhas coisas Terminei De pegar Tudo Tá Nove flechas Todas as pedras Sim Tá Bom Eu quero explorar Aquela área Primeiro Eu acho Que é por aqui Que eu tenho Que prosseguir Então Tá Eu vou fazer o seguinte Roupa Bom Dá licença Que eu tô Vazando Cura Ah Tô apertando errado Cura ela Sai Desgruda De mim Ai Vem aqui Fecha a porta Tá Ótimo É que ele não me acerta Eu não vi que ela tava com pouca vida Ah Ele vai embora Tá Deixa eu ver se dá pra prender alguma magia Ela não tem nível Ele Dá pra prender Mas não é só essa Aqui Criar comida Vestimento mágica Prece Dispar magia Vou colocar isso aqui Vestimento mágica Não Vamos deixar assim Tá Essas pressas aqui Vamos descobrir depois o que que é Ninguém aqui pode prender magia Mas Escrever pergaminho Bola de fogo Invisibilidade Pronto Deixa eu Descansar um pouco Só pra ele aprender Perfeito Agora Ignis Você tem Míssil mágico Flecha ácida E cadê as bolas de fogo Que você pode prender Tinha a bola de fogo Que ele podia prender Aprender magia Escrever pergaminho Tá Não tem nenhum Não sei A não ser que esteja É Tá aqui Bola de fogo Mas ele ainda não pode prender Flecha ácida Invisibilidade já tinha Detect magic Míssil mágico Isso aqui é muito útil Armadura nem é tão necessário Mas detect magic Colpo chocante também Tem que colocar Tá Primeira coisa que eu vou fazer É vir pra cá Quero primeiro ver O que que tem aqui Bastante inimigos Sai Vou deixar assim Que pelo menos tem poucos aqui Já é menos mal pra mim Sai cara Acerta eles também Isso Ótimo É pra sumir Eles não tão andando É Eu joguei alguma Ah Acertei alguém Ganhei uma armadura a mais Que é bom Pelo visto então Acertei ele Acerta ele aqui Acerta Isso Eles tão com pouca Deixa eu ver se tem alguém com fome Né Pode ser Eles tão com pouca coisa Nossa Minha garganta não tá das melhores Tá seca Tá pode comer Mais uma poção Quem tá me Eita Tá um encaralado Coisa boa É isso aqui Já derrota esse aqui logo Isso Pega a pedra de volta Vai pra um cantinho Que aí fica mais fácil Opa Pedra de volta Isso O que que tem aqui? Museu É Eu não traduzi isso aqui Tá ele vai vir Quando ele vier Ele vai aparecer aqui Ou não Tá bom Obrigado Flecha pra ele De volta Escudo não preciso Ah tá É uma segunda Porta aqui É Eita Muita coisa Tá Deixa eu pegar Primeiras coisas aqui As pedras Do Ignis De volta Espada de fogo Pergaminho do clérigo Aí tu me complica Tá com fome Pronto Come Tem magia também De criar comida E tudo mais Dá pra descansar aqui também Se eu precisar Eu vou ver o que que essas preces fazem Um escudo mágico Curá-la um pouco Deixa eu ver se aqui Ele mostra Né Eu vou curá-la um pouquinho mais Cura mais 25 tá bom Só pra avançar um pouquinho mais pra cá Opa Bom Vocês estão fortes Boa O que que vai ter aqui Ah Olha só Mais uma pedra pro Ignis E eu tô sem inventário agora Ele vai aparecer não vai? Ele vai Já foi recebido bem Isso Continuo errando Ele também tava errando Se eu não me engano Não dá pra Ah Dá sim Interessante Vou fazer isso por enquanto Tá A lista acabou O SOS Não tem problema não Tá Vamos só completar aqui Já é um que eu posso tirar da minha lista Excelente Tá Tem caminho pra cá Eu tenho que ter cuidado Pra não ter buraco aqui Mas acho que não vai ter não Opa Tá bom Aí esse aqui tava fraco Gema Aí tu me complica Aí tu me complica muito Tá O que que vamos ter pra cá Pera Fui teleportado Tá Imagino Não Imagino que seja isso aqui Exato Tá Silvia é pra esse lado Aqui Então Tem você Acerta ele Demorou um século Pra acertar Posso deixar aqui Ah E aí fica melhor É um inventário extra O bom é que tem isso De inventário extra Tá Tem aqui Já coloca aqui Se eu colocasse Acho que não dá Tem específico Que Ah Que coisa boa Já teleportei pro outro lado Ah Tem aqui Aqui É aqui mesmo Não vou nem guardar Já tá aqui do lado mesmo Esse Isso Tá Eu só quero completar Esse mapa aqui Deixa eu completar Tá Não vai deixar Tá Tem Coisa ali do outro lado É O bom é que O mapa ele já mostra Onde tem coisa Bugou um pouco a minha mente Mas funciona Tá Já coloco isso aqui Aqui Ah Abriu aqui Oh Olha só Escudo Não vou precisar Essa armadura aqui Vai ser uma boa Ignis pode Oito Dez É bom pra ele Isso aqui Dez Ótimo Tem mais coisa aqui Comida melhorada Tá Eu vou deixar Essa comida melhorada aqui Eu vou precisar Usar mais depois Precisava me curar Isso sim Tá Aqui não pode ficar Pode sim Na real Segura um pouco Segura mais um pouquinho Tá Já dá pro começo Vamos Ah não Aqui já Aqui de onde eu vim Não Aqui é o outro lado Tá Então Eu já vou Vim pra cá Que aí Já me manda pra lá Tem aquele outro Que eu não Vi Ah Legal Ele me teleportou Pra cá Tem algum lugar Aqui no mapa Que eu não vi Acho que não Acho que eu já vi tudo Deixa eu só Pra completar o mapa Não tem nada escrito aqui E aqui Acho que agora São só salas vazias Tá Tem um caminho Pra lá Mas antes Deixa eu ver Esse caminho Pra cá Hum Tá É uma Nada é capaz De forçar A porta Mas não tem Nenhuma porta Aqui Que estranho Mas tá bom Hum Nada é capaz De forçar A porta Como assim Tem uma Porta Aqui Hum Não 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 tem Aqui Do lado Não Que bizarro Tem alguma coisa Que eu deixei De fazer Acho que sim O que tem aqui Tá Tem isso aqui Ah tá Já foi Eu vou dar Uma volta Aqui Mas é uma volta Imensa Que eu vou ter que dar Eita Calma Sem cair No buraco Tá Vamos Ver Silvia Silvia Pra cá Pior que eu vou ter que dar uma volta imensa Só pra poder fazer isso aqui Não é tão bom Mas Vamos ver O que que isso aqui tava Nossa É É Já tava quebrada Ah No mapa tem mais alguma coisa Que eu não vi Ou então não fiz Tem aquele outro lado ali Que eu já fui Tem ali que eu já fui Também Nos buracos eu não vou cair Ah Realmente é isso Eu vou Não tem muito inimigo aqui Opa Eu ia dar uma volta Que era mais fácil Mas não Pior que agora eu tô só olhando o mapa Eu não tô nem olhando o que que tem na minha frente Tentando desviar daquele inimigo Mas não vai dar não Ele é muito lento Tá Atacar desse jeito é bom Pra esse lado daqui Tem que vir pra cá mesmo Que aí eu chego Não Aqui eu vou chegar ali embaixo Tem que ir por cima Apesar de que eu também posso por ali Mas eu vou pegar um Esse atalho Vou vir aqui pela parte do museu Tá Não Eu fui demais ali Aqui Aqui Desce nessa parte Vem pra cá E segue até o final Não tão final Tá Vou ter que É Posso vir por aqui também Tá Realmente parece que não tem mais nada Que eu posso fazer por aqui Tem duas escadas Que eu posso prosseguir Bom Mas é isso Eu vou Descansar meu grupo aqui Não vai vir nenhum inimigo pra cá Cribo eu Até agora não veio ninguém Isso é ótimo O pessoal já segura Que tá precisando Perfeito Todo mundo em excelente estado Ninguém precisa aprender nenhuma magia Já tá todo mundo com as magias Que pode aprender Infelizmente Ah tá Eu não tenho nível Infelizmente o Ignis Ele não pode aprender A magia Que Ele precisa De pergaminho Memorizar a magia O Ignis Ele não pode Aprender bola de fogo ainda Ainda precisa Ah Vou ter que esperar um pouquinho mais Bom Mas Tá bom Já tá bom Conseguimos chegar aqui no final Depois eu vou dar uma olhada Em relação àquela porta Se foi um bug ou não Acho que deve ter sido um bug Sei lá Ou alguma parte do mapa Que eu não fiz Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado a vocês Que assistiram até aqui E a gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Da Elite Clássicas